A paz do Senhor, eu sou Angela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Dá logo o seu like aí para você não esquecer e ajudar o nosso canal. Quero indicar para vocês também, meus queridos irmãos, o canal Viver para Cristo Sempre, porque nós temos que apoiar e ouvir coisas que são de Deus. Nós que somos cristãos temos que apoiar os nossos irmãos e no canal Viver para Cristo Sempre, a irmã Rosimeire traz sempre reflexões e palavras que são de Deus para o nosso coração, para alimentar a sua alma e isso que é importante, ouvirmos as coisas que são de Deus. Então está aí a dica, passe lá no canal Viver para Cristo Sempre, se inscreva, eu já sou inscrito, está aí alguns vídeos da irmã Rosimeire e é uma benção o canal da irmã. Vamos pregar o evangelho aqui no YouTube, irmãos, em nome de Jesus. Oi, a paz do Senhor para todos. Hoje eu não trago nenhum testemunho, mas eu quero mostrar para vocês o que eu ando fazendo no dia de hoje, tá? E eu vou trazer, irmãos, um vídeo para as irmãs que fazem tapete na talagarça. Eu dei uma voltinha pelo centro da cidade porque eu precisava comprar uns barbantes e infelizmente não encontrei o barbante que eu queria, eu queria o barbante número 12. Mas as lojas, irmãos, só tem barbante número 6, 4 e em somente uma loja eu encontrei o barbante número 8 e dessa marca aqui, né? Não vou fazer propaganda da marca, mas agora, depois da pandemia, eu só encontrei uma loja que tinha o barbante número 8, não tinha o 12, mas tinha o 8 e dessa marca aqui, ó, Supreme, tá? Barbante número 8, cru, da marca Supreme. Nunca usei, irmãos, essa marca, né? Mas comprei e agora eu vou fazer a experiência, vou ver se é boa, vou ver se não larga muito pelo, vou ver se quando eu lavar o tapete não vai largar a tinta, tá? Comprei dois cones de barbante número 8, cru, cor crua, comprei dois cones de barbante dessa marca aqui, ó, Apolo, também não usei, mas vou experimentar, número 8, ok? E não é marrom, o nome dessa cor aqui é Tex, dois cones de barbante, cor Tex, marca Apolo, também vou experimentar. E comprei mais dois vermelhos, também da marca Supreme, ok? E é a cor que eu vou fazer o meu tapete, o barbante número 8, da marca Supreme, cor vermelha, ok? E depois eu vou fazer outro vídeo pra mostrar pra vocês, porque as irmãs me perguntam muito sobre a marca dos barbantes, então depois que eu testar eu falo pra vocês, já mostrei a marca, né? Então eu vou dizer depois se é bom. Eu paguei, irmãos, em cada cone, acho que não tem problema dizer também, paguei 18 reais. Antes da pandemia eu pagava 12, 13 reais num cone, mas agora um está 18 reais, tá bom? Paguei 18 reais, não sei quanto tá aí no seu estado, mas aqui eu encontrei por esse preço, mais barato no centro da cidade. Então, eu tô aqui com um pedaço de talagarça, esse lado aqui ele tá com viês, mas esse lado aqui não está. E aí, isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Se você tem uma talagarça aí e quer fazer um tapete e você não tem máquina de costura, ou você não conseguiu dinheiro pra pagar a costura, pra alguém passar, talvez, na sua talagarça, ou se você pediu alguém pra fazer e não deu certo e tal, ou você não conhece ninguém pra fazer esse embanhado aqui, ó, eu vou mostrar pra você, mas somente pra você que não conseguiu a costura da máquina, tá, pessoal? Como que você pode fazer um embanhado dessa talagarça somente com o barbante, ok? E fica bom, tá? Fica bom. Você vira, vou logo dizendo, você vira isso aqui e você passa o barbante e depois não coloca quente. Vou usar essa agulha de tapeceiro aqui que você pode encontrar nos armarinhos, nas casas de artesanato, fácil, fácil de encontrar. E já passei o barbante aqui, uma perna até bem grande de barbante, ficaram duas pernas aqui pelo fundo dessa agulha de tapeceiro, já passei aqui o barbante no fundo da agulha, e não é interessante que você deixe o barbante muito comprido, Infelizmente eu acho que eu deixei, esse tamanho aqui já é exagerado, vai me dar um pouco de problema, porque barbante enrola e tal, mas vamos ver. Você pega as duas pontinhas e você dá um nozinho, não muito na ponta, tá certo? Dá um nozinho aí, olha, assim, e vamos já começar a fazer o nosso embanhado. Embanhado ou abanhado, não sei como é que você diz aí, mas aqui em Fortaleza, no Ceará, embanhado, abanhado, não sei. Então, pega o lado da talagarra, só que não tem nada, tá aqui, e aí você vira, tá? Eu conto três casinhas de quadradinho, três, porque minha talagarça já tá pequena, né? Mas você pode contar quatro, pra ficar um pouco mais largo, sobrar um pouquinho mais de talagarça aí atrás. Porque a talagarça, vocês sabem que ela desfia, pode soltar as pontas, aí começa a desfiar, rasga toda, enfim, tem que tomar cuidado. É por isso que eu tô dizendo pra você que isso aqui, que eu vou mostrar, é pra você que não conseguiu passar a costura na máquina. Você não vai deixar de fazer o seu tapete por causa disso. Então, ó, marca aí a ponta da sua talagarça, os três ou quatro quadradinhos, ó, eu deixei três, como eu já falei. Três casinhas de quadradinho, marquei, dobrei. Você pode deixar quatro se você quiser, se você quiser um abanhado mais largo, tá? Tá aqui, eu deixei três casinhas, acho que é o suficiente. Porque eu vou fazer um ponto curto, pequeno, estreito. Mas se você achar bonito mais largo, conte quatro casinhas e dobre a sua talagarça aí. Marque e dobre. Olha, aqui nesse pedaço aqui, depois que sobrar aqui embaixo, como eu tô dizendo, ó, eu passo cola quente aqui embaixo. Quando eu terminar, eu passo cola quente e viro a talagarça, aí ela fica grudadinha, perfeitinha, e não se rasga, não se solta, tá tudo bem. Certo? Porque quando a gente não tem máquina também, nós a gente, a gente se vira, né? A gente dá um jeito pra tudo, enfim, se a gente não faz de um jeito, faz de outro jeito, o que manda é nossa criatividade. Aí, já virei aqui essa ponta, esse lado, não esquecendo também que você não vai começar lá em cima na ponta, não. Aqui em cima na ponta, não. Porque você vai ter que fazer o abanhado também ali na outra ponta, tá? Então, você vai ter que deixar dobrar a parte de cima também, ó, aqui em cima, tá certo? Conta lá o mesmo tanto de quadradinho, ó, que você deixou do outro lado e dobra aqui em cima também. Bota logo essa ponta aqui pra dentro, pra você começar ali no cantinho direitinho, pra quando for fazer essa parte de cima aqui também, já tá o tantinho aqui do abanhado reservado. Vou logo dobrar aqui pra ficar tudo direitinho, pra eu não ter problema depois. Pronto, dobrei em cima, vou dobrar aqui do lado de novo e vamos já começar a fazer o nosso abanhado, certo? Pronto, dobrei em cima, dobrei aqui do lado, ficou uma ponta bonitinha. Agora, começa de baixo pra cima, coloca a agulha, ó, primeiro quadradinho lá em cima. O ponto vem de baixo pra cima, agulha de baixo pra cima, ó. Enfei no buraquinho lá atrás, puxei o barbante todo aqui pra frente. Vou deixar só a ponta lá atrás, sobrando, né? Vou puxar um pouquinho mais aqui atrás, ó. Porque essa ponta que tá sobrando aqui atrás, ela vai ser envolvida pelo ponto aqui do lado, pela costura, tá? E vai ficar firme aí, ó, não vai sair mais. Então, vou começar, ó. Puxei o ponto de baixo pra cima, puxo o barbante pro lado, vou pro próximo quadradinho, tá? O seguinte, o outro de baixo, não deu um ponto no de cima, agora eu vou no de baixo, ó. Tá vendo? Puxo. E ele vai passar por cima do barbante que tá sobrando lá atrás, ó. Fica por dentro, tá vendo aqui? Pronto, puxa um pouquinho pra acochar o ponto. É importante que você dê sempre uma puxadinha. No começo, se você deixar a perna do barbante comprida, assim como eu deixei, você vai ter que ir devagarinho no começo, porque você vai ter que ir ajeitando, ó. Aqui atrás. Se certifica sempre de que essa pontinha de trás, ela tá sempre sendo envolvida, tá sempre dentro da costura. Tá? Ela não tá ficando de fora, porque ela vai ter que ficar escondidinha, ó. Outro ponto, ó. Ajeito lá, porque ela pode ter saído do lugar. No começo é um pouquinho assim, devagarinho, mas tudo bem. A gente vai pegando o jeito e vai dando certo. Vamos lá, continuar. Talvez de vez em quando você tenha que parar, porque o barbante ele vai enrolando. Tem que parar um pouquinho pra desenrolar, ó. Mais um pontinho, de baixo pra cima. Pronto, afrouxei, acolchei, botei a sobra lá de trás dentro do ponto. Direitinho. Eita! Gente, enrolou, foi tudo aqui o barbante no pé do tripé, que quase que derruba o celular e tudo. Mas deu certo, deixa eu desenrolar aqui. Pronto. Vamos continuar. Então, mais um ponto, de baixo pra cima. Ó. Certo. Enrolou de novo. Mas eu vou lá, dou um puxãozinho. Coloco ele no lugarzinho dele e fica bonitinho. De novo. Mesmo ponto. Esse ponto aqui é muito simples. É a coisa mais simples do mundo. Olha, já envolvi quase toda a sobra lá atrás. Aquela perninha que ficou lá pra trás. Já cobri quase todo. E depois eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar até o fim, até terminar essa perna de barbante. Porque eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço quando termina e como começa de novo. Tá? Olha. Mais um ponto. Continuo colocando a agulha de baixo pra cima, na mesma ordem dos quadradinhos lá. Um embaixo do outro. Na mesma casinha pra ficar retinho, bonitinho. Aí um pouquinho mais de perto pra você ver, ó. Só coloco a agulha por baixo, puxo por cima. Vou ajeitando o pontinho com os dedos. Não vou deixando o barbante enrolar muito. Tem algum pontinho aqui que tá frouxo, mas eu não vou ficar parando pra ajeitar. Tanto também, senão a gente vai perder tempo. Eu já quero fazer só um pedaço aqui pra mostrar pra vocês como é que fica. Olha. Só fiz dobrar a ponta da talagaça e comecei a costurar com o barbante. Isso aqui vai ser a ponta do meu tapete. Vai ser o acabamento da ponta do meu tapete. E eu garanto pra você que ele não vai se soltar. Porque eu tenho outros tapetes que eu fiz dessa mesma maneira. Estou com ele já há algum tempo. Ó, outro nó. Aí você tem que parar, desenrolar devagarinho. Pronto, dá certo. Pois bem. Eu tenho outros tapetes com esse mesmo acabamento. Com esse abanhado que não rasgaram. A talagaça não desfiou. Mas é claro, como eu já falei pra vocês, que a sobra lá de tais, depois eu vou colocar a cola quente pra grudar a sobra na talagaça. E fica tudo arrumadinho. Deixa eu dar um jeitinho aqui, vou parar um pouquinho. Olha como fica bonito, tá vendo? Tem alguns pontos aqui que estão frouxos, porque eu tô fazendo um pouco assim, rapidinho. Como eu já disse, pra não ficar um vídeo tão longo. Mas vou mostrar pra vocês até o fim dessa perna de barbante aqui. Ó, continuo, continuo. De baixo pra cima, de baixo pra cima. Um quadradinho, outro quadradinho. Um quadradinho até a ponta da talagaça está toda envolvida. Agora que a perna já ficou menor, gente, ó. Para um pouquinho. Volta a marcar a talagaça. Porque isso aqui ajuda muito você se essa ponta estiver viradinha. Não deixa ela se abrir, tá bom? Porque se essa parte que você recosturar estiver toda marcadinha, ajuda muito, ó. Ajeita aí o barbante, não deixa ele rolar. Vamos continuar. Continuando, de baixo pra cima, de baixo pra cima. Aí você vai embora, aí é rapidinho. Não tem segredo, não tem mistério. É uma coisa bem simples. Você não vai deixar de fazer teu tapete, porque você não encontrou uma costureira que passasse o abanhado na sua talagaça, né? Pelo amor de Deus. Então, continua aí. Isso. Estamos chegando ao fim já. Quase terminando. Tá quase terminando aqui essa perna de linha. E tá ficando bonito, viu? Como eu já falei, você pode deixar não só dois quadradinhos, três como eu deixei, mais quatro quadradinhos, né? Vai ficar um abanhado mais largo. Se você quiser. Pronto. Estamos terminando. O que que eu faço com essa ponta de linha aqui, ó? Deixa eu sobrar um pouco. Tá vendo? Olha como ficou bonito. E tá vendo isso aqui, ó? É um ponto frouxo. Não puxei direitinho. Não é que está errado. Aqui eu não puxei direitinho. E ele ficou um pouco frouxo. Mas depois eu vou consertar. Deixa ele aí. Mas, deu certo, ó. Queria só mostrar pra você como é que fica. Essa borda aqui, ó. Vou passar aqui embaixo cola quente depois, como eu falei. E vou virar ele assim, ó. E aí dá tudo certo. Não vai desfiar, não vai se abrir de jeito nenhum. Agora, com essa ponta aqui, o que que eu faço? Deixa eu sobrar um tanto desse aqui, ó. Mais ou menos. Aí eu vou lá, enfio a agulha por dentro do barbante costurado. Não até lá em cima, tá? Só um tantinho assim, ó. Pronto. Puxo. Aí o que que eu faço? Deixa isso aqui solto, sobrando? Não. Vou enfiar lá pra trás do tapete. Acabamento fica na parte de trás. Não na parte da frente. Pronto. Já puxei ele pra trás. Vou cortar uma das pernas da linha, do barbante. Tirar a agulha. Vai sobrar essas duas perninhas. O que que eu faço? Não deixo solto. Senão vai... É... Depois se soltar, desmanchar o tapete. Vou dar um nozinho. E vou dar outro nozinho. Pronto. Não vai passar pro outro lado. Não vai se abrir. Vai ficar seguro. Pronto. Se você quiser, corta um pouquinho mais essas perninhas pra não ficar aparecendo tanto, né? Pronto. Olha como fica bonitinho. Você só precisa da talagarça, de uma agulha de tapeceira e do barbante. Né? Tá vendo? E aí você continua. Depois começa tudo de novo a partir daqui, de onde parou. Certo? Não tem segredo. Faz assim nas quatro pontas, olha. Vai ficar mais ou menos assim. Você pode fazer mais bonitinho, tá? É como você viu, ó. A pontinha que sobra. Só deixei um pouquinho aqui sobrando. Mas você pode deixar mais. Você pode fazer mais bem feitinho do que o meu. Vai ficar mais bonito ainda. Ok? Então, esse vídeo é pra mostrar isso. Depois eu conserto isso aqui. É pra mostrar que você pode se virar também sem a máquina. Se você não tiver o viés, se você não tiver a máquina de costura, tá certo? Não deixe de fazer seu tapete por causa disso. É só a talagarça, a agulha de tapeceiro e o seu velho amigo barbante. Então, é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa que sirva pra você. Muito obrigada. Fica com Deus. Em nome de Jesus. Obrigado.